Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bebezura. Começou o nome de homem, galera. Estamos aqui em Anapes, Goiás, meu jovem. Agora nós vamos descer para Goiânia. Descer para Goiânia e fazer um carregamentinho para Goiânia. Carregar em Goiânia e levar em Rio Verde, Goiás, inclusive. E vamos que vamos. Deus o comando, hein? Mais um dia. Benço começando aí. Que Deus abençoe o nosso dia. Olha aqui, bora. Mulher dirigida, meu. Ah, brincação, hein? Chique, hein? Aí tem pressão. A mulher pilotando, ó. Mulher pilotando, meu jovem. É fácil, não. Olha, galera. Cheguei aqui na sexta-feira à noite. Fiquei sábado, domingo, segunda. E hoje é terça-feira de manhã. Vai ser uma carguinha ali. Vamos ver. Goiânia e Rio Verde, possível. Goiás e Goiás. Bora aqui, bora. Vai acelerar que não aguento mais ficar nesse posto aqui, não, viu? Cobra apanhada no caça-sapo. Ah, tem que rodar, galera. Tem que rodar. Vamos que vamos. Deus o comando. Sim. Goiânia. Pertinho, galera. 43 km. Olha o cantor sertanejo aí, ó. É aqui que... É aqui em Goiânia que nascem os cantores sertanejos. Ah. Aqui em Goiânia que é o forte do sertanejo, né? É, é, é. 43 km, galera. A Nápis, a Goiânia. Puxila, pertinho. Vamos ali, vamos ali. Fazer um carregamentinho de 4 mil quilos, hein? Só 4 mil quilos por Rio Verde, puxila. Foi de 3 dias parado. Apareceu e saiu. Estradinha razoável. É. E aqui é o quê? Goiânópolis. Goiânópolis. Nem sabia que tinha essa cidade. Perímetro urbano em Teresópolis. É, Teresópolis. Não é para ter passado aqui, caralho. Cheguei no barraquinho aqui também, ó. Cheguei no barraquinho, mas é muito cedo ainda. Não é muito cedo, tem ninguém, ó. Oito horas da manhã. Radarzinho aqui de 40. Minha mínima de se empolhada com Goiânópolis. A Federal abierta. A Federal! Eu estou sem cinto. Goiânópolis é bonito, né? Cidade. Cidade de Goiás. E a Adulta Avenida Bernardo. Saião, é isso? Mais ou menos. Está lá. Galera, estou indo ali. É só depois do almoço que eu vou carregar. Enquanto isso, eu vou... Eu alinhei o caminhão lá em Ponta Porã, Paraguai. Nadei 5, 6 mil km aí. 5 mil km já. Já dei uma atrapalhada no volante novo, cara. Aí joguei no GPS aqui em um lugar que faz alinhamento. Caminhão, né? Aí estou indo aí ver se faz alinhamento. Ver se dá uma endireitadinha. Calma, endireitadinha na roda. Pneuzinho não dá para perder, não. É. Olha o kaki. Olha o kaki. Como que o japonês fala quando uma pessoa senta em cima do kaki? Hã? Como que o japonês fala? Ele fala assim... Amassou kaki, cocô. Hã? He, he. Bora, meu jovem. Bora. Bora que é o Valgabir. A prefeitura trabalhando por você. Hã? É. Pão de Goiás. Pão de Goiás. Loja fábrica. Será que é padaria aí, não? Parecendo, né? Pão de Goiás. Será que o pãozinho ali é bom mesmo? Pão de Goiás. Eu também estou te avessando o Goiânia inteiro, meu. Caramba, deu 14km a oficina. O duro chega lá e fala... Ah, mas nós, isso aqui tem, isso aqui é lá, máquina quebrada. Isso que é o problema, né? Isso que é o problema. Mas vamos lá. Quem não arrisca não petisca, né? Olha os bichinhos, que bonitinho. É. Olha os bichinhos. É, aqui no farol, aqui, ó. Aqui no farol, meu jovem. Enchi tudo quanto é tipo, ó. É isso aí. Eu não posso ver uma barraquinha. Eu paro mesmo. Barraquinha, calo de cana. Hoje eu paro aqui e tomo um cafezinho, ó. Eu e o seu Pedro aqui, ó. Muitos anos aqui, não? Dois anos. Dois anos já, é. Pãozinho com queijo. Peitinho com toalha. Ali é pra tomar café da manhã, né? Não, que eu não tomei, né? Mas, nunca é demais, né? Tomar um cafezinho, né? Aqui em Goiânia tem bastante barraquinha, né? Muito barraquinha. Nossa, eu já, tudo que tem pra cima, tem umas barraquinhas vendendo salgado, bolo. É, chique demais. Peitinho com toalha. Chique demais. Pãozinho e um pãozinho de queijo. Pra quem é vegetariano, tem pouca comida, né? Pouca comida. Porque tudo vai carne, né? Tudo vai carne. Mas nada pro resto não, só ouro. É, parei nessa barraquinha aqui de novo, ó. Castanha de caju, ó. Trinta conta, hein, galera? É, negocinho aqui é porcibão, hein? É, eu... Como é seu nome? Nilda. Nilda. Faz tempo trabalho aqui, Nilda? Sim, seis anos. Seis anos já? Aí sim. Você é vizinho do outro, né? É. Eu por aí ali comer um pão de queijo e aí por aí aqui comer, ó, castanha de caju, galera. Vou pegar uma castanha de caju, amendoim. Já fiz na feira. E uma toainha do palmeiro, ó. Vem de pano aqui também, ó. Vem de pano, vem de tudo aqui, ó. Um pouquinho de cara. Saco de lixo, né? A toainha do palmeiro comprei, ó. Quem é correnteano deve estar assistindo aí, vai ficar meio com raiva, mas nada por esse não, ó. Olha que toaia chique, hein? Toaia bonita, hein, meu jovem? Ó, toainha pra casa, hein? Vinte contas aí, só ouro. É, chique demais. É isso aí, Nilda. Bom trabalho pra você aí, viu? Obrigado. Boas vendas aí. Deus abençoe, tudo de bom? Obrigado. É, galera, eu vim aqui fazer alinhamento, mas não deu certo. Embuchamento é muito ruim. Embuchamento, meus jovens, né? Vim aqui fazer o alinhamento, mas não deu certo. Não deu certo, é... Galera, pensa na oficina grande. Nossa, velha. Os caras aqui é bom, viu? Os caras chegou aqui, viu o embuchamento, tá ruim. Não vai adiantar alinhar. E não adianta, não adianta e pronto. Agora chega nos outros lugares lá, vim e manda embora. Mas também tá tudo zoado, não vai adiantar nada alinhar. É, paciência, vamos lá. Bora, velho, galera. Vamos ali no posto. Dez e meia agora. Eu vou ali no posto, tá mais roladinha. Vou carregar depois do almoço só. Posto, filha? Só depois do almoço eu vou carregar. Cabe. É. Dá hora no ônibus passa, galera. Isso aqui é um ônibus passa. Ó. Ótimo. Paralíso. Pedrances sobe. Chique demais, né? Chique demais, né? Acho que é por aqui que eu vim, né? Acho não. Eu acho que é assim. Com certeza. Segunda vez que eu conheço aqui em Goiânia. Segunda vez, meu jovem. Vem dizendo que eu não conheço nada, né? Mas depois é o caminho aqui. Tem que entrar umas 20 e ver, né? A BR-153 eu vim na frente, meu jovem. Eu vim na frente. Vamos pegar a BR ali. Parar no próximo posto. Dar uma descansadinha lá. Parar um hangar, moça. Recebida, guardar o carregamento. Por cima. Vai 3km aqui. Sai lá no posto, ó. Bairro Alto da Glória. Tinha aqui em Goiás. A medida de chapéu sensível. É. Goiânia, Goiânia. É, Goiânia. A Vox. A Vox, é. E aqui é a BR. Aqui é a BR. O tamanho da guitarra, fiolão, aí é chique. É. Olha que maior eu ir na frente. A empresa vai carregar. Vamos que vamos. Sentida Naps aqui. O Brasil, esse aqui é de Berém. 2020, né? 2020 km. Está aqui em Berém. Os Tila. É. 14km aqui do carregamento. Uma firma. Goiânia. A parecida de Goiânia é... É tudo junto, galera. É tudo emendado. Igualzinho, muitos meninos de Iguaçu e demais cidades aí. Aqui já é a parecida de Goiânia, já. A parecida de Goiânia, aqui. Goiânia já ficou pra trás. Curtiu? Pois é. É, galera. Cheguei pra carregar aqui. E ninguém sabia de nada. Mas, enfim. Aí ligava aqui, ligava de lá. Achou a carga lá. Achou a carga. 4 mil quilos de não sei o quê. De sacaria. Tem que bater na mão. Trouxe chapa, fiolão. Não estou sabendo nada de chapa. É, mas está no anúncio. Bom, se está no anúncio, não vê. Imagina bater 4 mil quilos na mão pra carregar. Hã? Agora tem que bater de chapa. Ih, galera. Eu vou embora vazio. Não vou carregar, não. 4 mil quilos de sacaria na mão. Trazer chapa. Ah, meu Deus do céu. Olha o tamanho do bioma. O carro está chegando aí. Vamos ver o que vai dar. Mas estou afim de pegar, não. Galera, cancelou essa carga. Cheguei aí. Não sabia de nada. Liga pra um, liga pra outro. Enrola daqui. Enrola de lá. Entrei aqui no frente de braço. Canilza. Eu vou carregar lá perto de Uberaba. E pra São Paulo, meu jovem. Ah, tá bom. Tá bom. Roda agora 437 vazio. Lá próximo de Uberaba. Esqueci o nome da cidade. Em Minas. Vou carregar pra São Paulo, meu. Eu vou embora pra casa. Chega. 16 dias fora de casa hoje. Você tá doido, meu jovem. Não dá não ficar enrolando aqui, meu. E agora eu tinha corretor de chapa porque ia carregar na mão. 4 mil quilos. Já mandei mensagem que eu não vou carregar mais e pronto. E pronto, meu jovem. Chega. Viagem cancelada. Não dá não. Nova Ponte, Minas Gerais. Eu vou carregar, galera. Nova Ponte. Que... Mandei mensagem pro cara aqui, ó. Viagem... É... Crédio cancelada, meu. Procure a outra. Não dá não, meu. Chega aí. Ninguém sabe de nada. Carregar 4 toneladas na mão. Eu tinha que trazer chapa. Nem tô sabendo isso. Ah, não. Muito enrolado. Mandei mensagem. Fui. Tô acelerando. Nova Ponte. Nova Ponte é destino, Minas Gerais. Positiva. Corita, que Deus o pomade. Cê é louco com o negócio enrolado ali, meu. Que carga enrolada. Pra fazer a documentação, já foi um rolo do caramba fazer a documentação, galera. Entendeu? Eles nem queriam dar carga pra mim porque não tinha conta em banco. Mercado Pardo não é conta, eles falaram, gente. Não é conta virtual. Não pode. Tem que ser conta no banco. Com tudo o custo, eles fizeram a documentação. Mas olha, larga a mão. Tá selado. Não vou nem atender mais, não. Bora. Nova Ponte. Uhul. Pô, Itaca. Saindo aqui de Goiânia, galera. Do bairro que eu tava aqui, ó. E bora. Bora que bora, meu chão. Nova Ponte, Minas Gerais. Pô, Itaca. Taca e couro. Não, tá muito roda a carguinha que eu ia carregar aqui. Chega. Bora que bora. Vamos acelerar Nova Ponte. Nova Ponte é destino. Próximo, Uberlândia. Vamos acelerar. Vamos que vamos. 413 km de Goiânia. A Nova Ponte. 413 km, meu jovem. Vamos lá, vamos lá. Vamos acelerar o carrão. 5 aninhos de viagem. Agora são 3 e meia. 8 e meia da ver que a gente chega lá. Amanhã cedinha carrega. Olha o posto que eu tava aqui, ó. Amanhã cedinha não carrega, ó. Positiva. Deus é maravilhoso, né? O outro me deu errado. Tomei o roubo, galera. Tomei muita água gelada. Tá muito quente aqui. Mas enfim. A carga deu errado, né? Aí eu tava indo pra Nova Ponte. Aí eu vou passar em Passos, Minas Gerais. 300 km depois de ponte. No sentido de São Paulo. Vou pegar mais um comprimento aqui, ó. Olha que beleza. Tá vendo só como Deus é bom? Por isso não pode desistir, né, galera? Não pode desistir, não. Tava indo embora, mas... Vou passar aqui a 14 km aqui. Trem de Goiânia. Vou carregar um par de meio de roda. Levar pra Passos, Minas Gerais. Positiva. Mas pelo menos essa carguinha vai pra São Paulo, né? Também vou pra casa, hein? 16 dias fora de casa. Pelo menos eu vou pra São Paulo, né, Jorge. Também eu vou pra casa. Descansar um pouquinho depois de sair de novo. Bora, bora carregar as rodinhas, hein? As rodinhas aqui na Rondon. Ó. Ele aqui também já tá há uma semana. Não, eu saí de casa dia 4. Ontem fez... Duas semanas ontem. Hoje saí pra 15. Saí dia 19. É. 15 dias. É pra quem gosta, viu? É. Chique demais, meu jovem. As rodinhas da Rondon, né? Estamos aqui na Rondon de Goiânia. E eu e o Juscelino aqui, hein? É. Esse aí também é caminhoneiro aqui, hein? Vizinho meu. Tá no brinquedinho ali. É, tá no brinquedinho ali? Tá no brinquedinho. Ah, e é chique. Aí é maquinão, hein? E você com um baita caminhãozão daquele lá, tá achando que... Tá ruim. Tá ruim, né? Imagina quando vê o meu, então, é morsoquinho aqui, hein? É, aqui que é apertado, viu? Aqui é apertado mesmo. E aí, então? Só vendo pra gente ter consciência da coisa. É, um baita maquinão de sair e tá achando. Imagina eu viajar com 912, tá lá? Aí é pra quem tem coragem mesmo, hein? Mas é isso aí. Você vai de Paulínia? Paulínia. Vizinho lá, Bregança Paulista. É pertinho de tudo, né? É vizinho. Encontramos aqui em Goiânia, galera. Aqui em Goiânia, na Rondon. Mas é isso aí. Beleza? Manda um abraço pra quem? Ah, mandar um abraço pra quem que vem assistindo, pra minha família, que eu vou passar o link que eles assistirem lá. Que tudo de bom, que eu tô longe também. Trinta dias fora de casa. Você faz trinta dias? Trinta dias. Eu faz dezesseis hoje. Trinta dias fora de casa. Eu vou passar o link hoje pra ir lá assistir. Beleza, agradeço pela atenção, hein? Curte nós aí e manda o like aí. Não esqueça de apertar o sininho aí, galera, tá bom? Abraço aí, é nóis. Tamo junto. Aqui é a Rondon, galera. É um dia rumo, assistência. Olha essa roda aí. Caramba. Estirou algum pouquinho, né? Estirou algum pouquinho, a Rondon aqui, ó. Assistência aqui. Arruma a carreta, arruma tudo. E bora aqui, bora. Vamos acelerar. Essa carguinha aqui é da Larissa. Brasil Forte, meu jovem. Ela que enjeitou essa carguinha pra mim aí, ó. Tava indo pra Minas, né? Vazio aí, pareceu isso aqui. Agradecendo a Larissa aí. Beleza? Pela força aí. A vida é assim, né? Um ajudando o outro, né? Eu ajudando ela, me ajudando. Vem, vem, vamo que vem. Bora aqui, pai, meu jovem. Tamo aqui acelerando já. Vamo acelerar. Deus no comando. Sempre. 421 km agora, meu jovem. 421. 421. Mariana, 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 é essa? Bora. Isso aqui tá fumando o carro ou não? Olha aí, ó. Olha o fumaceiro. Uma saída. Haja o pulmão pra tanto fumaça, hein? Que boa, galera. Bora acelerar agora. Olha aqui. Tamo na BR. O dia tá acabando. E a viagem tá só começando, hein? Tá só começando. 400 km. Nova ponte, meu jovem. Nova ponte é um algarim. 400 km de Goiânia. Curtiu? E vamo que vamo. Estranquinha fraca. É muito arremento. E pro Ande é 500 metros. E pro Ande. E a noite chegou, galera. A noite chegou, hein? A faixa tá direita. Aqui tá... Muito ruim, galera. Muito ruim a faixa tá direita. Aí os caminharzados estão tudo andando pra esquerda. E a pista é meio morta, viu? A pista aqui tá... Tá meio morta, galera. Vazinha, pouco carro. Aí tá pra dar bem, viu? Aí tá pra dar bem na faixa esquerda. Aqui só outro chiquinho lá, hein? Vamo que vamo. Na boca da noite. E... Pouco carro na pista. Acho que a viagem vai render, viu? A viagem vai render, viu? Que tá aqui. A maior dessa carguinha que eu tô, tinha mil quilos. Que mil quilos. Fiz as contas que dá... 550 quilos. 24 rodas em caminhão. E... Acho que é... 23 quilos cada uma. Então... 550 quilos só. Tô vazio, tô vazio. Ali em ponte alta é... Alta ponte. Aí eu vou carregar... 6 mil quilos. Mochila. Ah, galera. Passando aqui o dog em Tumpiara. E... Tumpiara. Ali na frente é o trevão. Trevão vai pegar pra esquerda. O bolso fiscal 500 mil aqui. Eu não imprimi agora, hein? Aí tem pressão, hein? Aí bota o botão. Aí na frente ele pega pra esquerda. E pula e taca. Aqui é o bolso fiscal, galera. Acho que não dá nada, não. Não vou cair em balota, não. Bora. Vamos ver o que dá, vamos ver o que dá. Eu não imprimi as lotes ainda. Eu não imprimi. São Paulo 7. Bom, bom. E aí... Como que vamos? Nós já estamos em Minas Gerais, meus jovens. Chegamos aqui na cidade de Uberândia, galera. Uberândia, ainda falta 87 quilômetros. Falta 87 quilômetros ainda. E muita chuva, viu? Muita chuva, muita chuva. Chuva, que deu fada. Eu vou aqui atravessando a cidade. A noite não rende muito, né? A noite não tem noção de... Curva, pista, né? Tudo mais diferente. Nossa, ele está derremendado. Muito remendo. Olha só que chuva. Está derremendado. Tchau, tchau.